Não, mas o Gion Mago tá no hype, só que eu acho que ele arrumou alguma mina, viu? Ficou sem streamar esses dias aí, começou a perder ponto, caiu no top 1 Acho que ele arrumou uma namoradinha Já aparece aí, quer postar? É, também pode ser Um dia sem jogar LOL, velho, aquele moleque lá, velho Eu acho que eu vou a última, viu, meu? A academia tá fechada, vai fazer o quê? Eu acho que eu vou pro CSzinho, porra É, velho, muito bom, era pra estar challenge Sem quiltar, ajudando com o ADC Ó, se eu carregar esse game, então eu já aguardaria uma roda, pode ser? Não, porque eu carreguei uma passada, vai ter que carregar dois, tá ligado? Olha ele aí Puxa Puxa, caralho Ó, perdemos Foculi Isso aí tá bom, velho Ó, eu vou dar flecha, hein? Ih, errei, deu ruim, hein? Tá me pegando! Ai, caralho Eu viro aqui, ó Ó, achei que a Carminha vim Vai, chefe, bate nela aí, porra Vai, 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 vai Voltei Calma Voltei Meu Deus Eu não paro, velho Sai daí, caralho Tá bom Meu Deus Meu Deus Cheve é muito troll, velho Meu Ah, pelo amor de Deus, Cheve Kate, tá Eu, The Kate Falar no bosta, ô, meu Deus do céu O cara não tem visão de jogo, ô, Cheve Zero visão mesmo Me respeita aí O cara não tô respeitando a história, Cheve Ah, eu fico só calado Já mudo e pronto Nem perde tempo Três minutos de jogo Eu tenho três quilos Dando aula Não é grátis, tá? Nem tô pagando Aula tá de grátis? Free Zero cost Zero Ô, Cheve Vai voltar a competir? Já tá com o GH na geladeira? Clash Morri O Django gancou aqui Mas eu já ganquei mid, já ganquei top Mas você tinha duas kills, né? Não sei como você morreu O Django gancou Veio todo mundo pra cima Yes Você veronizou? Como assim eu matei o cara, velho? Me fodeu pegando aqueles farms Mano, tomar no cu Eu ia fizer a lenda Próxima vez não fecha na wave Você viu isso, Cheve? O cara me xingando ali? Tem que xingar mesmo Tão bom jogar no prata, velho Os caras jogam com outros jungles Sem ser o Deer Recarim Meu Deus Meu Deus É isso, 내 É isso, meu Deus Não, tem o Aru Tu tá reclamando de mim ser bozo do caralho Vai tomar no cu, porra Caraboy vai xingar tua mãe De lixeira Que tá lá nos vídeos dando cu, porra E fuder, porra Por isso que não dá pra ocupar, porra Põe a tua mãe de fato, caralho Não dá Mãe Ô chefe, cê tá nervoso? Não, já mudei o cara, porra Xinguei já esse bosta aí, porra Mas cê tá tranquilo? Agora eu tô Pelo menos de mim que ninguém fala merda não, porra Tô achando que eu sou o pai dele, é Tomar no cu, porra Xingar teu pai, porra Nunca perdemos, chefe, caralho Game tá ganho, fala aí Me fala uma vez que a gente perdeu Só quando tu tá com esse boneco aí, coincidentemente Cê acha que eu trolo? Sem querer, mas trolo Caralho mesmo Qual foi, narigudo? É muito louco, velho Eu já tô trolando já, já cheguei em outro patamar, entendeu? Você tilta aí, eu fico dando risada, aí eu jogo mal Eu só digitei pra esse bosta, desse blitz aí Aí eu acabo, fico dando risada e trolo, velho Já mutei ele, pronto, acabou Bom, mas ó, a Jinx matou 11, mas ainda tá atrás em farm, né? Kev E a Soprata é um perigo, velho É, total, viu? O Yas tá mó forte 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 Opa Aí pode usar todas as skills do cara, o ult e os caralho Se for pro outro tem tudo de novo Todas menos a ult É E aí eu copio a build, copio tudo Eu viro o cara, até o nível Caralho, velho Caralho Consegui virar o Lee Catarina top Da hora Unlucky Perdendo Que pariu, velho Consegui nem virar o Lee Aí é que eu tava, tá? Mais um derrota pro Pico Não, esse game eu não perco Não perco Nem a pau Ah, essa Catarina aí é muito troll, velho Se a Catarina tivesse no drag na hora que ela tava splitando lá no top Tava bom Perdemos Não, esse game eu não perco Não perco Nem a pau Eu gosto de jogar de chaco mesmo, chefe O Diego não tá em dia Você acredita? F total, velho Vou matar todo mundo Tancar nem meu com esses boca de boca pra favor Perdeu Cara, fizeram o baro É, tá bom Tá bom, isso Caralho, essa skin do Leicinha engana, né, velho Essa skin foi feita pro cara não saber o que tá acontecendo É, chefe Prato aqui tá pegado, mano Aí, coloca na minha conta aí, velho O cara tá nível 17 Sei lá, se ele se matar umas 4, 5 vezes aí dá E o Yasula, vai deixar dar GG, time? GG, perdemos Sabia que eu tinha perdido essa coisa A hora que eu peguei o Diego, a gente perdeu, eu acho É, morguei, hein Depois dessa pirocada Não deu, hein E agora, chefe? Agora eu tiltei e vou jantar É, mas tu já não jantou? Mas vou jantar de novo Pra sair a raiva Vai parar? Vou, vou, vou Vou dar uma parada, velho Tô tiltado demais, vou atrapalhar, velho Tô gostando de novo